O Gali, e agora? Qual que é o seu próximo campeonato? Já sabe ou não? Não, acho que deve ser. Tá avaliando aí, né? Tá avaliando. Provavelmente só início do ano que vem, o primeiro semestre. Porque eu quero fazer agora um trabalho de off-feedness peak, de comer três horas certinho, limpar o físico e tal. Fase de organização, né? Isso. Porque aí quando, por exemplo, agora, eu já mudei toda a minha alimentação, tá 100% limpo, horário. Quando chegar em pré-contes, é só reduzir quantidade. Já tá tudo organizado, sacou? Então, é muito mais fácil. Não vai ter aquele pum, agora virou, mano. E, porra, do nada começa a mudar tudo. Porque assim, no pré-contes, eu nunca tive acompanhamento nenhum. Sempre fiz sozinho. O primeiro acompanhamento agora tá sendo com o Jorlan. O que que eu fiz? Eu competi no ano passado. Eu fiz 15 semanas de preparação. E aí foi assim, filho. Eu acordei no dia seguinte, já comecei a três, três horas, acordando sete da manhã, não sei o que, fazendo tudo certinho. E eu queria fazer da maneira mais, sem erro. Então, era arroz, frango, batata inglesa. Não botava carne vermelha. Aí botava, tipo, brócolis. Aveia de manhã, whey. Ovo à noite. Tipo, cinco ovos à noite, que era uma refeição sem carbo. Aí fui aumentando o cardio. Uma parada bem simples, bem rudimentar, sem refeição livre também. Eu fiz... A única coisa de refeição livre, eu fiz duas. Eu fiz um hambúrguer caseiro, tá ligado? Controlando a quantidade de tudo. E assim, é aquilo, não tem segredo. Secou pra cacete. Só que também fiquei só cabelo, tá ligado? Você seca, mas... Não cresceu, né? É. Você seca, mas fica só cabelo. Mas assim, agora eu tô ansioso, porque eu vou ter realmente um acompanhamento de um cara que sabe, que tem um feeling, que vai falar, ó... Agora você precisa fazer isso, agora você precisa fazer aquilo. E tipo, mas mesmo assim, mano, foi muito foda. Eu fiquei em segundo na Junior, segundo na Senior. Peguei dois top 2 pra dois caras diferentes, mano. É amargo. Aí, tipo assim... Normal. Na Combat, que são todas as categorias juntas, tipo... É a mesma categoria, mas é como se fosse um super overall com todo mundo. Fiquei em quarto. Aí, mano, agora eu quero... Mano, eu tô... Isso que federação foi? Na Braff. Ah, sim. É lá do Rio de Janeiro. Daí, agora que eu tô com esse acompanhamento, mano... Porque, cara, fazer sem coach é muito difícil, principalmente mental. Porque tu sempre acha que tá ruim. Aí, tipo, um dia você acha que você tá mais flat, outro dia você acha que tá mais fofo. E, porra, ter o feeling com 3, 4 anos de treino é foda. Tipo, principalmente se é competição, que é ali o ajuste do ajuste, sacou? Pra qualquer um é difícil. É, qualquer um. Mas por isso que é importante se você tem alguém experiente do seu lado. Então, tipo assim... É o que eu falei. Ter a cabeça aberta pra tudo, por exemplo, que o Jorlan falar pra você... Às vezes vai ter coisas que você não vai concordar. Você vai olhar e falar... Caramba, mas será que você funciona pra mim? Tipo assim, fala. Entendeu? Eu não guardo isso pra você. Questiono a pergunta. Porque quanto mais conhecimento você adquirir agora nessa fase... Melhor vai ser o seu físico. Melhor vai ser o seu desenvolvimento a hora que você chegar lá na frente. E quiser, talvez, hormonizar. Ou já ter experiência mais de palco, entendeu? Uma parada muito positiva é que, tipo... Como o Jorlan sempre foi minha maior admiração, irmão... Falou, tá falado, tá ligado? Eu nem questiono muito, não. Tipo assim... Eu fui perguntar um bagulho da dieta pra ele e já fiquei assim... Caramba, será que eu faço pergunta? Pô, não sei e tal. Aí eu perguntei, mas, tipo... Eu acho que é muito mais fácil você seguir de uma pessoa que você admira... Com certeza. Porque, tipo... Porque, mano, não tem... Tipo, eu não acho que eu tenha capacidade de experiência intelectual pra chegar e falar assim... Ó, eu acho que isso aqui tá errado pro Jorlan, tá ligado? Então, mano, eu só aceito e faço. Não, o que eu falo de questionar não é, tipo, falar que tá errado. Mas, tipo, entender o porquê da parada. Não seja só aquele cara que só faz, tá ligado? Entenda o porquê você tá fazendo aquilo, que aí você vai ter que criar conhecimento. Entendeu? Aí, Jorlan, vou falar com o rapo, vou chegar de... Vou explicar essa porra aí, mano. Não, quando eu comecei a treinar com o Cris, eu falei... Ô, Cris, eu confio em você 100%, eu vou fazer. Mas, eu posso fazer algumas perguntas pra você? Isso com o Cris, né? Depois com o Nil também. Uhum. Falei, posso fazer algumas perguntas pra você? Eu sei de coisas que talvez você vai passar e eu não vou saber o porquê, pra você me transmitir esse conhecimento. Ele falou, ah, fica à vontade. Aí, quando ele me passava as coisas, porra, ele começou a me passar muffin, não sei o Eu falei, Cris, mas por que disso? Pra que disso? Aí ele ia lá, explicava. E aí, tipo assim, é conhecimento. Entendeu? Que você adquire. Então, isso que eu falo, de você querer entender o porquê daquilo. E uma parada maneira também, é que, tipo, eu não pergunto tanto, mas toda vez que eu encontro com o Jorlan, ele tá falando alguma coisa, tipo assim, ele tá caladão, assim, no celular, assim, aí ele tá só ouvindo você falando. Ele tá com aquela cara de puta, assim, aí você fala alguma coisa e ele, não, mas seguinte, aí, moleque, começa a falar e a gente já vai absorvendo. Não, porque aí, se você fizer isso de tal forma, acontece isso, porque ele vai se empolgando, falando, aí eu já boto aqui, ó, só estudando, filho, só estudando. Tá ligado, né, Jorlan? Coisa de velho. Não, e é bizarro, porque é sempre do nada, mano. O cara, eu falo assim, ah, o Jorlan nem tá ouvindo, tá, tipo... Tá só ali, ó, escutando tudo.